Hoje em dia, são os filmes de super-heróis que levam multidões aos cinemas e batem recordes de bilheteria. Mas na década de 70, o sucesso eram filmes de catástrofe. E o filme que inaugurou essa moda era sobre uma emergência a bordo de um avião. Mas ninguém poderia imaginar que o avião usado nas filmagens provocaria uma catástrofe de verdade muitos anos depois, aqui no Brasil. Senta, que lá vem história. Saudações, aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Na manhã do dia 21 de março de 1989, uma terça-feira de quase 30 anos atrás, um Boeing 707 Cargueiro da Transbrasil decolou de Manaus para fazer o voo 801 com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Levando seus três tripulantes, piloto, copiloto e o engenheiro de voo. E 26 toneladas de equipamentos eletrônicos produzidos no polo industrial de Manaus. Eu já contei aqui nos vídeos sobre a Transbrasil. Que no início dos anos 80, a Transbrasil não tinha autorização de fazer voos internacionais. Mas queria fazer, assim como a VASP também, que estava na mesma situação. E resolveu se preparar para esses voos internacionais comprando alguns aviões com maior autonomia de voo. O Boeing 707 foi um avião muito importante na história da aviação. Revolucionou o transporte aéreo num grau que nenhum outro avião fez antes ou depois dele. Mas em 1989, ele já era um avião antigo e de tecnologia ultrapassada. Mas exatamente por isso, estava muito barato no mercado de usados e tinha um longo alcance. Parecia ser exatamente o que a Transbrasil queria. Mas a Transbrasil logo se arrependeu da compra. Porque o 707 gastava combustível demais. Tinha manutenção muito cara. Tinha restrições para operar em vários aeroportos brasileiros. E por aí vai. Aos poucos, ela começou a remanejar os aviões para operações de carga. Porque a economia da aviação de carga é diferente e muito mais lucrativa. E como os aviões voam muito menos do que com passageiros, a manutenção acaba ficando também um pouco mais barata. Por isso, o 707 ainda teve uma vida longa como cargueiro. E era muito bom para essa função. O avião desse fatídico voo 801 era o papatango Tango Charlie Sierra. Chegou a Transbrasil em janeiro de 1987 e já como cargueiro. Ele tinha sido construído em 1966 e entregue a Flying Tiger Line. Que foi uma empresa cargueira histórica dos Estados Unidos. Assim parecido com uma panã, só que do transporte de cargas. Isso significa que ele já saiu de fábrica configurado como cargueiro. O que não era uma coisa muito comum na época. Em 69, foi alugado a Universal Studios para servir de cenário para o filme Aeroporto. Que foi lançado no ano seguinte e foi um estrondoso sucesso no mundo todo. Hoje, o filme é mais conhecido pelo título não oficial de Aeroporto 70. Para diferenciar dos outros filmes da série Aeroporto que foram feitos na década seguinte. Foi nesse filme que apareceu o personagem Joe Patroni. O piloto heróico interpretado pelo ator George Kennedy. Que se tornou um ícone dos filmes de catástrofe e foi parodiado em Apertem os cintos, o piloto sumiu. Os críticos de cinema são unânimes em falar que o filme é uma porcaria. E é mesmo. Inclusive, em parte, é um grande infomercial da Boeing. Que queria mostrar como o avião dela era tão bom que aguentava qualquer tranco. E a tecnologia dele estava preparada para tudo. Mas reconhecem que o filme teve valor histórico por vários motivos. Sem querer, criou a fórmula do cinema catástrofe. Que daria o tom do cinema na década seguinte. Como Tubarão, Inferno na Torre e esses outros aí nessa mesma linha. O que eles tinham em comum? Um elenco milionário de estrelas famosas. Só que envelhecidas e decadentes. E uma grande catástrofe bem espetacular. Então, uma emergência no avião. Um terremoto, um grande incêndio, um naufrágio. Cheio de efeitos especiais. Muitas vítimas e alguém bem heróico que consegue salvar alguns sobreviventes. Tô lembrando agora daquele navio também que vira de cabeça pra baixo. Tem um monte de filme nessa linha. Também marcou o fim do antigo cinema baseado em astros. Que atraía audiência para vê-los. E foi uma transição para o modelo atual. Em que a produção vem primeiro. E os atores em segundo plano. E para os amantes de trilhas sonoras de cinema. O tema de amor do filme foi um sucesso mundial. E até hoje é um clássico romântico do compositor Alfred Newman. Que foi regravado depois por Vincent Bell. Um artista de estúdio americano que gravou até com artistas brasileiros. Aí nessa foto ele aparece à direita com o baixista Paulo César Barros. Do Renato e seus Blue Caps. E deixou todo mundo doido tentando descobrir que tipo de efeito ele usou pra criar o som meio aquático. Que se ouve na versão dele dessa música aí ó. Uns falam que foi com uma cítara elétrica. Outros que foi uma guitarra elétrica adaptada. E até hoje ninguém sabe ao certo. Depois de servir de cenário para o filme. Esse 707 foi vendido para Air Lingus. A companhia aérea de bandeira da Irlanda. E ficou voando lá na Air Lingus por 17 anos. Mas nesse tempo Air Lingus alugou o avião algumas vezes por períodos curtos. Para companhias na Inglaterra, Zâmbia, Bangladesh, Líbia, Israel. Em 85 o avião foi vendido para uma empresa americana chamada Omega Air. Mas que depois de poucos meses revendeu para Transbrasil. Chegou aqui no Brasil no início de 1987. E foi logo posto para trabalhar como cargueiro na rota mais lucrativa. São Paulo, Manaus. Aliás, é uma das rotas mais lucrativas do mundo na aviação cargueira. Porque não são muitos lugares do mundo que tem uma grande cidade. De mais de 2 milhões de habitantes. Praticamente isolada do resto do país por estrada. E precisando importar muita coisa que só chega de avião. E ao mesmo tempo exporta uma produção industrial considerável de produtos eletrônicos de alto valor agregado. Ou seja, avião cheio é garantido tanto na ida quanto na volta. Por isso, todo mundo quer voar São Paulo, Manaus. Naquele dia triste, o voo 801 estava sendo comandado por um piloto ainda com relativamente pouca experiência no 707. E que estava justamente contando as horas para virar comandante do 707. Um comandante mais experiente estava na poltrona da direita e estava voando como copiloto supervisionando o voo. O voo aconteceu tranquilamente até a aproximação para o pouso em Guarulhos. Acontece que quando ele estava aproximando, faltava poucos minutos para o meio dia. E naquele dia, a pista 9 Romeu de Guarulhos, a mais usada para pousos, ia fechar pontualmente ao meio dia para uns reparos que estavam sendo feitos naquela época. Eu já falei sobre as pistas de Guarulhos e a numeração das pistas nesse vídeo aqui. E a outra pista, a 9 da esquerda, já estava interditada por causa de um avião que tinha sofrido um problema no trem de pouso e não conseguiu livrar a pista. Ou seja, dali a poucos minutos o aeroporto ia fechar completamente por algum tempo. Até que tirassem o avião da pista 9L. E todos os aviões que tivessem como destino Guarulhos, iam ter que alternar para outro aeroporto. Campinas, por exemplo. A pressa de pousar antes que o aeroporto fechasse, contribuiu muito para o acidente. Até hoje não se sabe direito o que aconteceu e vocês já vão ver porquê. Só se sabe que pelas indicações do radar, o avião passou o marcador externo de aproximação da pista de Guarulhos quando estava ainda muito alto e muito rápido. A partir daí, começou a perder altura rapidamente e às 11h54 da manhã começou a se inclinar para a direita, depois para a esquerda e caiu na cidade de Guarulhos a pouco mais de 2km da cabeceira da pista 9 da direita. Só faltava 11 segundos para o pouso. A maioria das notícias diz que o avião caiu sobre uma favela, especificamente no bairro Jardim Ipanema. Mas não é isso, tá? Ele caiu bem próximo dali, no bairro Jardim Sintila, que não é uma favela. O lugar é um bairro de baixa renda e existem sim favelas nas redondezas. Mas apesar de ser uma área modesta, era urbanizada e hoje já foi toda reconstruída. O avião primeiro passou entre dois prédios da avenida Otávio Braga de Mesquita, um de 3 andares e um sobrado de 2 andares. A asa esquerda atingiu o prédio maior, um dos motores se desprendeu e atingiu as primeiras duas vítimas no solo, as primeiras fatalidades. O avião atravessou o quarteirão arrasando tudo. atravessou a rua paralela, que é a rua Sandovalina, continuou no quarteirão seguinte e foi parar na rua Regente Feijó. Um dos motores atingiu um bar, onde milagrosamente todo mundo conseguiu escapar. Só que havia muito mais vítimas pelo caminho do avião. Para piorar, ele ainda tinha 15 mil litros de combustível nos tanques e já estava pegando fogo antes de parar. Algumas pessoas tentaram se aproximar para fazer alguma coisa e ainda viram um piloto vivo. Ele estava tentando desesperadamente quebrar o para-brisa do avião para tentar sair. Só que antes que alguém pudesse ajudar, houve uma explosão que destruiu tudo. Morreram os 3 tripulantes e mais 22 pessoas em terra. E houve mais de 100 feridos. Não se sabe o número exato. O fotógrafo Klaus Werner, da revista Veja, estava por acaso fazendo uma reportagem de helicóptero na região e tirou fotos impressionantes do local do acidente. A investigação foi muito prejudicada, porque como o 707 era um modelo antigo, ele tinha o Cockpit Voice Recorder, que é a caixa preta de voz, que grava as conversas na cabine dos pilotos. Mas ele não tinha o FDR, que é o Fly Data Record, que grava os parâmetros do avião, a posição dos instrumentos, a superfície de navegação. E as gravações da cabine foram muito prejudicadas por chiados e ruídos, que na época que foi investigado, não dava pra ouvir muita coisa. O Voice Recorder foi levado pra Washington e analisado por técnicos da Boeing e do NTSB, que é o órgão do governo americano que investiga acidentes aéreos, de trem, de barco. Mas não conseguiram melhorar todo o som com a tecnologia da época, que processamento digital de áudio estava só engatinhando. O que se sabe é que as condições meteorológicas estavam boas em Guarulhos na hora do acidente, o avião tinha sido revisado, estava perfeito de manutenção, então não tinha nenhuma razão pra crer que houvesse qualquer tipo de falha mecânica ou de manutenção no avião. Aparentemente, parece que os dois pilotos, quando viram que o avião estava alto e rápido, começaram a fazer coisas descoordenadas e abandonaram totalmente o checklist de pouso. Dá pra ouvir, numa das partes que dá pra ouvir na caixa, um engenheiro de voo avisando que o avião estava perdendo altura rápido demais e que iria cair. A investigação chegou à conclusão que, pra fazer o avião perder a altura, eles acionaram o speed brake com os trens de pouso já baixados, o que não era permitido de se fazer no Boeing 707, porque diminui muito a sustentação do avião, aumentando a rastro, e fica muito difícil de controlar. Os motores estavam com marcas que sugerem uma aceleração muito brusca, como se tivesse havido uma tentativa desesperada de arremeter o avião. Também é possível que o piloto tivesse subestimado a velocidade de reação dos controles do 707. Ele estava acostumado a pilotar o 727, que tem os controles com tempo de reação muito mais rápidos. Inclusive, isso causou alguns acidentes nos primeiros anos de operação do 727. Só que, por um problema oposto, né? Os pilotos não estavam acostumados com o tempo de reação praticamente imediato dele. Mas no 707, os controles tinham uma reação mais lenta, e na maioria das vezes, demorava alguns segundos para o avião responder uma ação que o piloto fizesse. E numa situação dessa, os segundos são preciosos. E se o piloto achar que alguma coisa não surtiu efeito e tentar fazer uma outra logo em seguida, pode acabar em um círculo vicioso que é conhecido na investigação de acidentes aeronáuticos, que se chama Pilot Induced Oscillation. Ou seja, você faz um negócio, espera o resultado, ele não acontece. Aí, quando ele acontece, você já está fazendo outra coisa, e aí ele responde, e aí você tenta e se perde. Tudo indica que, acima de tudo, faltou CRM, Cockpit Resource Management. Uma metodologia na qual todas as tripulações hoje são treinadas e que se destina a estabelecer comportamentos padrão para a forma como piloto e copiloto agem e se comunicam a bordo. Para evitar que haja descoordenação ou que um tripulante deixe de corrigir um erro do outro. Já houve muitos acidentes no passado causados por falta de CRM. E da mesma forma, também já houve muitos acidentes evitados porque houve bom CRM. Esse último incidente da LATAM, do pouso de emergência em Confins, é um exemplo disso, excelente CRM. E esse é um aspecto importantíssimo dos treinamentos dos pilotos hoje em dia. Mas naquela época, só se estava começando a falar disso. E nem todos os pilotos eram treinados em CRM. Até hoje, em países em desenvolvimento do terceiro mundo, nem sempre os pilotos são treinados nisso. E mesmo quando são, fatores culturais podem influenciar. Mesmo assim, hoje essa ferramenta é vista como uma parte essencial e indispensável para o treinamento dos pilotos em qualquer companhia aérea. Inclusive no Brasil, que, pasmem, possui um dos melhores índices de segurança operacional do mundo. Isso não aparece nos jornais por aí, né? E esta é a história de um dos acidentes que mais marcaram a aviação no Brasil. Sobretudo por ter acontecido em uma área densamente habitada. Como todo acidente, trouxe lições e foi fundamental para que se conscientizassem da importância do CRM aqui no Brasil. Ninguém gosta de tragédias, mas eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho de aprender o que foi falado aqui hoje com essas histórias de aviação e também alguns conceitos de aviação. Um grande abraço, deixem o like se gostaram e até o próximo voo.